Estamos no mês de junho e olha que linda essa ninhada de corujas buraqueiras Nós conseguimos contar quatro filhotes e mais o macho e a fêmea Lindos, maravilhosos, eles moram nesse buraco que ele é feito no chão E ano após ano as corujas vão ali fazer o ninho O ano passado nós também acompanhamos ninho ali naquele lugar E hoje vem uma nova ninhada com sucesso Que maravilha, coisa mais linda